Chinelo aqui, você aí e é isso aí. Bom galera, no vídeo de hoje, peraí, eu posso usar isso produção? Só um minuto. Produção, posso usar? Tudo bem. Bom, então vamos lá, chinelo aqui, você aí e é isso aí. Bom galera, no vídeo de hoje, nós estamos, como vocês podem ver, na AMD Fun Day. Eu prometi para vocês, eu estou aqui juntamente com a galera da Games Max. Junto comigo, filmador, câmera, tenho que dar os parabéns, está Eduardo comigo também, cobrindo todo o evento. Nós vamos ver o que vai rolar aqui, nesse grandioso evento que é a AMD Fun Day. Promete ter campeonatos aí de vários jogos. Temos também experiências, workshops, provavelmente palestras de pessoas que entendem o assunto de games e tecnologia e muito mais galera. Então, vamos lá comigo, conferir o que rolou nesse AMD Fun Day. Galera, uma das coisas que é possível a gente fazer aqui no AMD Fun Day, além de ter palestras, competições e tudo mais, é a possibilidade da gente jogar Play Station 4, Xbox One, e lógico que a gente não poderia deixar de ter... Uma das coisas que eu vou fazer aqui agora é jogar PS4. Lógico que não poderia deixar de usar ele, o Scorpion, jogador do Mortal Kombat, presente no universo do MC. Não sei se vocês vão conseguir ver... Não sei se vocês vão conseguir ver... Bom galera, mais uma coisa que pode ser conferido aqui no AMD Fun Day, é uma novidade que está chegando aí no mercado, para PCs ou notebooks. A novidade é esse notebook que nós temos aqui disponível da Acer. Esse é um notebook de baixa renda, sim, você vai poder adquirir ele por exatamente só 700 dólares. Logicamente que a gente não está contando os impostos. Se você for colocar imposto, calculamos em mais ou menos 2 mil reais. Ele acompanha um A8, processador A8 Elite Quad-Core, já vem com Windows 8, vem com 8 GB de RAM DDR3, vem com HD de 500 GB. Ah, vale lembrar, sua bateria é de lítio com alto poder de duração. Além de ter um Turbo Technology, onde seja, ele é uma APU. Isso daqui é uma novidade. E outra coisa que a gente tem disponível aqui, nele, é o que? É um sensor touch, onde eu vou testar isso aqui agora. Vamos lá conferir. Primeiramente, para você pegar e dar acesso ao sensor touch, você deve fazer com que eu reconheça a sua mão. Você reconheceu a mão, você vem aqui e basta dar um simples walk-tongueiro. Provaçãoativa. Shortada. Vamos lá conferir. Reconhecer a mãozinha, joguinho aqui, você tem que puxar o tubarão e matar os pactinhos. Bíxa. Ele é crisse, lembra você vai fazer isso com o momento na mão. Mais uma vez, mais uma vez. Você simplesmente toca com o dedo como se fosse... Você simplesmente usa. Você vai pegar, apertar, puxar o tubarão, soltar na direção e pronto, ele vai. É simples. Isso é mais uma novidade que deve estar vendendo no mercado para laptops e até mesmo para PCs. No palco principal nós tivemos como apresentador do evento Shuminator, do canal The Shuminator. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser conferir o trabalho dele. Shuminator, além de receber as pessoas que foram dar palestras no AMD Fan Day, também fez sorteio de camisetas, livros, entre outras coisas da série World of Warcraft e Diablo. Fez sorteio também de PCs para a galera aí. Das principais pessoas que estavam no evento para fazer as palestras, nós tínhamos aí presente o pessoal da ASRock, Gigabyte, Safari, Philips e o próprio pessoal da AMD. Eles trouxeram aí para nós as sites de tecnologia, as novidades do mercado, tudo o que está vindo, novas tendências e não só isso. Mas também tivemos a presença aí de alguns youtubers trazendo palestras sobre o mundo do YouTube e sobre o mundo dos games. Como destaque aí, Guilherme Oz. Além de palestras, era possível você ter acesso aos estandes das principais marcas que estavam lá na feira. Além disso, eles estavam fazendo workshops dos seus principais produtos. Além de palestras e workshops, nós também tivemos presença gamer com campeonato de videogames aí na feira. Dentre as categorias, nós tínhamos FIFA, Mortal Kombat, Combat Arms e Battlefield. Tivemos aí estrelas combatendo, aonde a final foi feita no telão. Dentre essas estrelas, tenho que dar destaque para um jogador muito famoso e muito conhecido, Zingueira, que esteve presente e competindo junto com sua equipe no campeonato de Battlefield. Além disso, nós podemos jogar esses jogos também. Bom galera, estamos chegando ao fim do AMD Fun Day aqui. A nossa cobertura da Games Max. E para provar para a galera aí, olha aí. Eu estou de chinelo, cara. É, eu... Para provar mesmo, eu estou aqui e vim no evento de chinelo. Para comprovar que meu nome é chinelo. E eu tenho que dizer a conclusão do evento. Galera, o evento foi magnífico. Duas coisas que eu tenho que ressaltar. Tivemos mais de mil pessoas na entrada do evento. Uma coisa sensacional. Não teve limitações. Tivemos mais do que além do esperado. Outra coisa também que eu tenho que ressaltar. A partir do momento que você coloca nas palestras, workshops, coisa de tecnologia e voltado para gamer, isso fica incrível. Tivemos várias palestras, tivemos a oportunidade de estar em simuladores, ver os workshops sobre as placas de vídeo, placa-mãe, processador, entre outras coisas. Tivemos aí os torneios que foram magníficos, altas disputas, altas batalhas. Quer uma coisa? Ah, colocar chinês numa palestra, cara, é você fazer stand-up comedy. É a melhor coisa do mundo. Engraçado pra caramba, galera. Outra coisa também que eu tenho que ressaltar, que a galera ressaltou em toda a palestra. O verdadeiro gamer veio aqui pra jogar. E quem é realmente gamer, tá em casa jogando. Chupa essa, galera. Então quer dizer que você que tava em casa jogando videogame enquanto a gente tava aqui, é gamer. E a gente? Não. Gostaria de agradecer aí o pessoal Match da AMD e até mesmo meu cameraman Eduardo. Não poderia deixar de ressaltar. Bom, eu vou ficando por aqui, galera. E se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar. Compartilha nas redes sociais, no Facebook, no Twitter. Tchau, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.